ZYB-415, canal 59, UHF, televisão exclusiva, Curitiba, Paraná. ZYB-415, canal 59, UHF, televisão exclusiva, Curitiba, Paraná. Foi conselheiro da OAB, Sessão do Paraná, em diversas oportunidades. Ingressou no Ministério Público como promotor substituto, integrando posteriormente o Conselho Superior, como presidente e conselheiro, em várias gestões. Exerceu as funções de Corregedor do Ministério Público nos períodos 1974-75 e 1977-78. E foi Corregedor-Geral da Justiça no bienio de 1991-92. Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional e do Instituto dos Advogados do Paraná, atualmente é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, exerceu as funções de presidente do Grupo de Câmaras Municipais e da Segunda Câmara Criminal até ser eleito presidente daquela corte, cargo que assumirá oficialmente no próximo dia 3 de fevereiro. Estamos iniciando mais uma apresentação de sala exclusiva. E essa noite, com muita alegria, com muita satisfação e honrados, nós recebemos a presença do desembargador Henrique Lenz César, que será eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e que deverá, amanhã, na segunda-feira, tomar posse e assumir as funções desse alto cargo na vida do Estado, chefe de poder no Estado. Boa noite, desembargador. Boa noite, com que satisfação eu me encontro aqui, nesta sala exclusiva de tanta repercussão e tanta presença marcante entre os nossos televisões. Na condução desse programa, conosco, como sempre, o analista político Silvio Sebastiari. Boa noite. Bom, nós estamos aqui com o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça, como diz o Ernesto, uma posse amanhã. Nós vamos saber muita coisa do desembargador. contar a sua história todinha, desde a moça, assim, dos bancos escolares, como é que foi a sua infância, os seus estudos aqui em Curitiba, desembargador. Isso é para o registro da nossa história do Paraná. Eu lhe fico muito grato, Silvio. Na verdade, minha vida sempre foi um livro aberto. E rememorá-la será ainda mais feliz e mais alegria para mim, poder fazer isto neste seu programa da sala exclusiva. Foi bom. O senhor podia, então, detalhar um pouquinho da... Começando já. Já começamos. Antes de entrar... Antes de entrar... Pois não. Nesse trabalho ao qual dedicou a sua vida inteira, o trabalho no Judiciário, no Ministério Público, depois do Tribunal de Justiça, é só para puxar, há um ponto muito importante na vida educacional de Curitiba e do Paraná, que marcou época e formou gerações. O Colégio Belmiro César, no qual o senhor foi aluno, foi professor, funcionário, e cujos diretores, o professor Luiz e a professora Maria, eram figuras da maior respeitabilidade aqui na nossa terra. Vamos começar por aí, professor. Pois é, justamente, Anésio, eu fiz essa pergunta para chegar aí mesmo, porque eu sabia que ele ia chegar lá. Por isso que eu já fiz desde o começo, um pouquinho antes disso até. Eu fico muito grato nessas rememorações. Elas, inclusive, emocionam. Há poucos dias atrás, ainda disse e relatei esse fato. A minha vida tem sido, assim, uma sequência de oportunidades, de vivências e de fatos que me trazem uma felicidade e que possibilitam até que eu diga, como eu disse dias atrás, uma pessoa feliz, realizada. Meu pai foi pastor. O pai dele tinha sido pastor. E, exatamente por essa função, designado meu avô Belmiro César para instituir a igreja presbiteriana, lá no São Luís do Maranhão, ele se deslocou com a sua esposa Cristina. E, em São Luís do Maranhão, nasceram os filhos mais velhos, do vô Belmiro. Entre eles, a figura de Luís, o velho César, o meu pai. Veio estudar e se formar, posteriormente, em Lavras, fez o seu curso de teologia, de filosofia, se aperfeiçoou em Princeton e na Harvard, e veio designado depois de ter construído a igreja presbiteriana em Belo Horizonte, onde nasceram as minhas duas irmãs mais velhas. E, para onde ele foi, depois de casar com Maria, minha querida mãe, carioca, ali do Botafogo, foi residir e reconstruir a igreja. Depois de nascidas essas duas filhas, teve a sua transferência para Curitiba, na década de 20. E, a partir de então, não mais se afastou de Curitiba, e aqui formou suas raízes. E nasceram seus outros cinco filhos, dos quais hoje sobrevivem minha amana mais velha, que é mineira, a Cleusa, eu, já nascido aqui, a Iracê, nascida também aqui, formada em odontologia, professora de canto orfeônico, de música, pianista, e a Alice, que infelizmente hoje venho de visitá-la no hospital, com um processo de enfermidade que chega a me preocupar. Mas essa família se formou ali, na Comendador Araújo, onde está escrito, Vinde a mim, adoremos ao nosso Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Vale dizer, é a igreja presbiteriana de Curitiba, na rua Comendador Araújo, 423. Naquela casa pastoral, eu nasci, entre o pavilhão dos fundos, pavilhão de festas, da escola dominical, e a igreja que fica bem à frente, aquela casa pastoral no meio. Ali nasci, nos idos de 12 de maio de 1929. Me criei ali os primeiros anos. Papai sendo pastor, formando as igrejas do Capão da Mora, cuja igreja já construída pelo arquiteto e engenheiro Celso Viana, em São Paulo, muito amigo de papai, e que, por problemas políticos, às vezes, refugiava em nossa casa. Ele fez a planta e hoje ela está instalada no bosque do Alemão, que era a igreja que o papai construiu, ele mesmo, muitas vezes, participando como marceneiro. Fez a disserir o sagrado e eu convivi me deslocando para Morreite, dormindo, às vezes, até mesmo atrás do cúpto, construindo a igreja de Rio Sagrado. As projeções religiosas foram várias e inúmeras, mas em pouco tempo se apercebeu que uma escola que existia em Curitiba desde os fins do século passado, que fora dirigida por Ms. Dascom, que ultimamente era direcionada pela dona Aida Kold, oriunda do Borde, da missão americana que construiu à mesma época o Mackenzie College em São Paulo, depois faculdade e universidade. Este grupo de americanos missionários estavam propensos a fechar esta escola que se chamava Escola Americana. Tinha ela a sua sede na Comendador Araújo, que era o local de moradia de Misdash, como de Scu, depois de Dona Raida da Colp, e a Vicente Machado, num prédio hoje demolido, hoje estacionamento, e que vizinhava bem ao meio do Hospital São Vicente e da construção do Badepe. Aquela época inexistente. mas com o conhecimento de que aquela escola iria ser fechada pelos missionários, que não pretendiam mais continuar como escola deficitária em Curitiba e se dedicariam tão somente ao Mackenzie em São Paulo, papai se preocupou muito como pastor presbiteriano, porque aquela era a única escola em Curitiba que tinha essa característica de ser uma escola da parte, digamos, protestante. Ele se empolgou e sentiu-se assim animado a assumir uma responsabilidade maior. E se propôs dentro da própria igreja, a igreja assumir com ele o encargo de continuar em aquela escola. a igreja reagiu, não aceitou a responsabilidade e ele a assumiu sozinho. Locou a escola e passou a ter aquele carinho de diretor pensando sempre grande como ele pensava. Pensando sempre no futuro como ele pensava, mas construindo hoje para ser o amanhã. assumiu o encargo e de pronto instalou a par da escola americana que era tão somente o curso primário com aquela professora inigualável que foi que alfabetizou tantos paranaenses a começar com Davi Carneiro, por exemplo, a dona Maria Augusta Jouf, que deixou uma estirpe maravilhosa dos Carvalhos nessa nossa cidade, do Rival Pacheco de Carvalho, só para lembrar este nome, que inclusive a minha alfabetizou, ensinou-me a escrever com a dona Clara Keller, que era aquela que preparava no quarto ano do primário para se fazer o exame de admissão, alunos espetaculares formados por ela. E o papai disse, mas por que só o primário e não o ginásio? E de ponto partiu para a sua segunda missão, não apenas dirigir, mas criar alguma coisa a mais. Não apenas administrar aquilo que existia, mas ampliá-la de tal forma que nós pudéssemos passar para o segundo grau. E aí, então, a origem do ginásio Belmiro César. Antes, tão somente escola americana, que continuou ser assim denominada para o curso primário. Posteriormente, agora, nessa sua segunda etapa de idealismo que realizava-se, ele que já era professor catedrático, porque naquele tempo o ginásio paranaense era com a defesa de tese e uma cátedra, e ali no ginásio paranaense, o velho ginásio, o gimnásio, em uma pronúncia que teria para se dizer em todas as vogais e letras nessa palavra existente, na sua origem total latina, ali da Ébono Pereira, que concentrava, a bem dizer, a cúpula universitária e do conhecimento intelectual e cultural da nossa Curitiba, estava ali sediada no ginásio paranaense. Ele que já vinha participando do corpo docente daquela instituição de ensino, passou a fazer a sua própria instituição. e o ginásio haveria de ser equiparado ao Dom Pedro's do Rio, que era o ginásio modelo. Todos os ginásios, todas, de acordo com as reformas, e a maior foi implantada por Capanema, posteriormente a esta criação, anteriormente era de Maximiliano ainda, ela tinha, sem dúvida alguma, características de um colégio do mais aparelhado possível. E seu sonho se transformou em realidade. E ele, naquele momento, prestou homenagem ao seu saudoso pai, Belmiro César. Desembargador, me permito atalhá-lo um pouco. Ora, eu tenho satisfação e... Foi neste clima e aureolado por esses valores que a criança, o jovem, o moço, Henrique César, vai bater as portas da universidade, se torna advogado e escolhe profissionalmente a carreira de promotor, de promotor público, no Ministério Público do Paraná. E chega, assim, ao início da sua trajetória que o leva, agora, às culminâncias do Poder Judiciário no nosso Estado. Foi uma vida também com esses valores dedicada ao Ministério Público, primeiro, e depois ao Judiciário, lá no Tribunal de Justiça. Efetivamente, Anos e anos e anos. Como foi isso? Efetivamente, assim foi. Aliás, me perdoe, meu querido senador, mas a vida da sua família com a minha estão muito entrelaçadas pelas amizades que vêm, inclusive, do seu saudoso pai, meu companheiro e colega de Ministério Público e a quem eu admirei tanto. Em seguida, pelas margens mesmo da infância, quando nós operamos, o lema que tinha no frontispício do nosso escudo do Colégio Bramirio César. é o firme, o forte, o franquifial. Meu pai não levou muito tempo conosco. Eu tinha 18 anos, estava concluindo o CPR, quando ele morre, quando ele veio a morrer num período muito pequeno de enfermidade após uma intervenção de cirurgia, vindo de uma intoxicação das praias de Santa Catarina e falece quando eu tinha apenas 18 anos e ele apenas 54 anos. Nesse intervalo, ele realizou tudo aquilo. Salas de química especializadas, sala de desenho, sala de música, sala de educação física, todas elas, todos os departamentos aparelhados de forma a terem os alunos a melhor instrumentalização possível para seu ensino. Mas sempre insistindo, naquela abertura diária, onde se cantava o Únimo Patriótico, onde se fazia uma oração, para depois alunos entrarem enfileirados, no silêncio, para as suas respectivas aulas. aprendi, pois, em uma igreja a amar ao próximo. Nessa escola, aprendi que se deve aprender para depois poder ensinar. Em 48, quando ele faleceu, eu já tinha ingressado na faculdade de Direito e ele já tinha retornado do Rio com os papéis, documentos, pasta, questionários, orientação do curso do Instituto Rio Branco para o qual ele me encaminharia. Não demorou muito a ver o resultado do meu estudo encaminhando-me para o Rio Branco. Faleceu muito antes disso. Com o falecimento de papais, uma família grande, sete filhos, mamãe e moça, vimos a responsabilidade de assumir aquilo que até então ele tinha administrado. Nós o acelhávamos, porque todos tinham já estudado filosofia e era a professora minha, a Cleusa, que há pouco eu me referi, professora de grego e latim, míúcia de história, do imagem de geografia, meu irmão formado em química e medicina, professor de química, eu, instrutor de educação física, com João Manuel Bondrone, mas vimos toda esta estrutura que contava com professores de um gabarito de um Guido Viaro, de um Pedro Mussurunga, de um Traple, de um Heitor Bosch Macedo e Arthur Bosch Macedo, de Missouff, de Madame André Moulin Crote, professores que marcavam o período todo de uma educação, vimos isto repentinamente colocado a responsabilidade em nossas mãos. Meu irmão, já médico, com bolsa de estudo, a partir daquele momento em viagem para os Estados Unidos, cancelou-a e vem à nossa casa e vem ao nosso colégio para assumir a direção. Solteiro, chegou mesmo a trocar o seu futuro pela direção do colégio. Assumiu essa responsabilidade pai de seis irmãos. E mamãe, tomando conta daquela administração de secretaria onde funcionavam também as minhas outras irmãs. E ele se foi nos deixando isto. o ensino então tinha uma arrecadação relativamente reduzida. A este momento eu regrido um pouco o passado. Os americanos já não mais tinham querido locar aquela propriedade, mas sim queriam se dela se desfazer. O papai novamente procurou a igreja para ver se a igreja não a compraria. e em face disto não havendo estava desesperado porque a importância é que os missionários americanos pediam pelo imóvel. E esse da Comendador Araújo? Na Comendador é a Vicente Machado. Já funcionava o ginásio na Vicente Machado. Na metade era o internato, na Comendador Araújo eram os refeitórios, nossa sala de jogos e a nossa própria residência. Ele se preocupando, era natural, já estava com uma tradição toda o ginásio, a fechar de um momento para o outro, para o outro, e eles a impossibilidade de adquirir quando nesse momento um dos pais de alunos do colégio vendo o papai preocupado indaga a ele qual a dificuldade. Ele diz, eu estou prestes a ter que fechar o ginásio porque os missionários, o board americano quer vender o imóvel e eu não tenho como comprar. Otelo Lopes era então diretor da Caixa Econômica. Pai do Muriel, alunos da escola. ele diz, é simples, vamos fazer um empréstimo na Caixa, tabela praxe, o senhor pagará por esse valor, digamos hoje, três mil reais ao mês e essa dívida será amortizada em quinze anos, dois, simples, dois anos antes de falecer. compramos. Reuniu a família e disse, vou assumir essa responsabilidade. Vocês é que vão saudá-la. E assim foi. E quando eu me apercebi que eu estava sendo mais um peso na minha família porque ainda que licionasse eu poderia arrebanhar, arrecadar um pouco mais de dinheiro em outra atividade, meu irmão continuou na sua direção e foi para o mundo da anestesia para poder também conseguir um pouco mais de verba porque não se conseguia tanto no ensino. Todos os demais já com as suas perspectivas, eu fiz então um concurso para o Ministério foi para Pitanga Solteiro 51, Tomazina vamos para Bocaiúva Paranaguá Curitiba Campo Largo São José e aí a Procuradoria Geral. E quem disse que os americanos não produzem coisas boas para o Brasil? Se não tivessem dado esta essa prensa essa prensa não teria vestido aquilo. Não estaria o nosso desembargador presidente do tribunal hoje. Chegou o Ministério Público e nós estamos chegando quase ao final do nosso tempo nesse bloco do desembargador. E para entrarmos na conversa sobre as questões da área jurídica da área judicial não vou eu nem o Silvio não vamos nós fazer a primeira indagação. Habitualmente nós colhemos a participação de pessoas da comunidade para se dirigirem ao nosso entrevistado. Fizemos hoje assim e temos então gravado uma indagação para iniciarmos a conversa a partir do próximo bloco para iniciarmos a conversa a respeito dessas questões mais próprias da sua atividade. Por isso nós vamos chamar o advogado professor universitário ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil o doutor Acioli Neto Francisco Acioli Neto. Senhor desembargador chega até a ser truísmo neste final de século afirmar-se que o poder judiciário está exaurido sem condições de enfrentar o colossal congestionamento de demandas que atinge a todas as suas instâncias. É verdade que a denominada crise do judiciário não está aflorando agora pois desde a década de 70 os operadores do direito vêm clamando por uma reforma corajosamente radical. É certo que durante esse tempo algumas alterações foram promovidas no aparelhamento judicial e também na legislação processual. Todavia é sabido essas mudanças não produziram os efeitos almejados. Agora acena-se novamente com uma reforma do poder judiciário havendo inclusive um projeto de emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional. Senhor desembargador a questão é a seguinte pode-se nutrir alguma esperança de que as inovações preconizadas inclusive a adoção do denominado efeito vinculante poderão contribuir efetivamente para a celeridade da justiça de tal maneira que seja restaurada a confiança do cidadão brasileiro no primário do direito? Cumprimento ao meu caríssimo e ilustrado professor hoje diretor da faculdade de direito coletivo uma instituição que tem sido exemplar no mundo universitário meu caro professor Ascioli a sua indagação firma situações que eu acho interessante expô-las a matéria está sendo muito discutida dentro do próprio poder judiciário a nossa apresentação a perspectiva de uma súmula vinculante é diretamente direcionada àquele volume enorme de processos que na maior parte das vezes diz respeito ao interesse do Estado são os processos que vieram digamos há de exemplo das desapropriações indiretas que resultaram numa emissão enorme de precatórios e que ainda se avolumam na discussão da incidência de juros moratórios as situações que dizem respeito a ingerências tipicamente administrativas talvez se nós tivéssemos o administrativo contencioso um tribunal que tratasse tão somente dessa matéria disciplinar administrativa talvez nós não tivéssemos um número tão grande de recursos no próprio Supremo Tribunal não vejo no entretanto de maneira alguma otimização para a justiça a adoção do sistema da súmula vinculante ao Estado é evidente sob pena de parecer em um termo entre aspas e que se usava maracutaia ou ter um interesse escuso no fundo o Estado não pode não entra em composição com as partes como privadas para o deslinde ou a solução da elite ele não faz acordo não formula acordo não há não conduz aquela conciliatória que todos os juízes propõem as partes ao Estado é quase que vedado enquanto ele não esgotar as instâncias na defesa de seus interesses ele vai protelando sem dúvida alguma o deslinde do processo se nós tivéssemos a possibilidade como algum tempo atrás fez o Carvalho Pinto quando secretário da fazenda do gênio no governo de São Paulo do pagamento de todas as dívidas do Estado na boca do cofre com acordo firmado com as partes eu acho que isto seria uma economia enorme ao Estado e desapareceria um número enorme e inúmero dos recursos em superior instância mas como não temos essa possibilidade é de interesse dos próprios Estados e eu não falo Estado do Paraná eu falo de todos os Estados que compõem a nossa federação de protelar o pagamento das suas dívidas e muitas vezes isto passando de governo para governo a súmula vinculante nesses casos teria sem dúvida alguma uma diminuição ocasionaria sem dúvida alguma uma diminuição enorme nos processos vamos recordar professora Siolli quando o Vitor Nunes Leal iniciou o seu trabalho de súmulas no Supremo Tribunal Federal e foi de imediato rechaçado criticado porque aquelas súmulas iriam dar um entendimento prévio do Supremo Tribunal em questões semelhantes e portanto jungir o conhecimento o estudo e a conclusão dos juízes em primeiro grau de jurisdição ou no segundo grau porque já em terceiro no Supremo Tribunal Federal já estava decidida que a questão assim haveria de ser recordemos professora Siolli que por exemplo no próprio direito penal que é o seu campo tão maravilhoso e que liciona tão bem vejamos por exemplo o casamento da ofendida com o terceiro vejamos a emissão do cheque como promessa e não e agora se discute agora mesmo o cheque predatado com aquela sua desfiguração com aquela sua discriminação do 171 do estilionato emissão de cheque sem fundo são decorrências de pensamentos e julgamentos do Supremo Tribunal quando diziam que o cheque por emissão é antidatado como promessa de dívida e não como ordem de pagamento não constituir a frente e o casamento perdoe-me que nós voltamos a conversar sobre a súmula vinculante no próximo bloco agora temos que fazer uma pausa é pequena mas sala exclusiva volta em seguida com a presença do presidente eleito do Tribunal de Justiça do Coroná desembargador Henrique Lens César a 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 É a mesma nuvem de ontem, né? Se bem que ela tá até um pouco mais assim, tá muito mais assim. Ela tá muito mais assim, né? E tal merece! A nuvem! Qualquer coisa merece, quando o conhaque é doar o rujo. A Brasília merece. O gengibre merece, e não é ela. Nisse, vou. O chipe merece. O chipe! Nisse. Ih, então é esse. Se não, você não merece. Qualquer coisa merece, quando o conhaque é doar o rujo. O gengibre é cultivado em todas as regiões tropicais. Seu uso medicinal é como expectorante digestivo e antihemorrágico. No Brasil é bastante usado na medicina natural e na confecção de vinagres. O Museu de Arte do Paraná está com a exposição do artista Marcel Leite, intitulada O Sal da Terra. De segunda a sexta, das 13h às 18h30. Sábados e domingos, das 10h às 16h. Voltamos com sala exclusiva. E a presença do desembargador Henrique Lens César, presidente eleito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que amanhã assume as funções, amanhã é a data da posse. Ao final do bloco anterior, respondendo uma indagação, falava-se da súmula vinculante. É uma tese que está sendo defendida e pode a qualquer momento ser aprovada no Congresso Nacional e ir se incorporar à prática da justiça em nosso país. Foi feita aquela interrupção. Vamos retomá-la. E eu só acrescentaria o seguinte, desembargador. Há os que defendem, inclusive a própria figura do ministro Pertence, presidente do Supremo. E há os que rejeitam com muita firmeza. Eu perguntaria, a criação do que se chama efeito vinculante, não emascularia o poder do juiz? A pergunta pode ser respondida muito sucintamente. O dispositivo legal já existe. As matérias idênticas têm que obter e obter, alcançar e desiderar por idêntico. Isso é evidente, é a justiça de lógico alcanio, e está inserido no próprio Código de Processo Civil. Cada caso, no entretanto, em direito, é um caso. Há pouco nós citámos o cheque predatado como desfigurativo do estilionato por emissão de cheque sem fundo. Dizer-se isso e, no entretanto, você comprovar nos autos outra índole efetivamente de estilionato. É evidente que cada caso é um caso. As provas haverão de ser examinadas de cada caso. No entretanto, casos exatamente iguais, o Código de Processo já resolve, nem precisaria vir e dizer, sumula vinculante. Me parece que resolve-se assim. Presidente, o senhor percorreu diversas comarcas do Paraná, na condição de promotor da justiça. Como é que deu o seu ingresso no poder judiciado na condição de desembagador? Essa pergunta também me rememora muito. Percorri o interior do Paraná com muita satisfação. Como promotor, iniciando carreira, jovem, inexperiente, recém-formado. Aliás, naquele tempo, o estagiário, vale dizer, o quarto anista de direito, o solicitador acadêmico, tinha a possibilidade de vir a ser nomeado promotor interino, por simples designação do procurador-geral, então, do Estado, hoje da Justiça. Iniciei assim, substituindo-me um período de férias em São José dos Pinhais, o promotor que entrava em licença, ou em férias, perdão, doutor Nao Ribeiro de Macedo, foi o primeiro encargo meu. E me recordo que naquela época ainda tinha custas, e eu o meu primeiro parecer em um processo de habilitação de casamento. Difícil de julgar, e, no entretanto, examinada e constatada todas as exigências legais, bastava um nada a opor, e eu quase que desenvolvi um parecer de página e meia. Iniciei assim, recebi meus dez cruzeiros para eu emitir esse parecer. Depois, Tomazina, Pitanga, até chegar em Curitiba, Curitiba sucedia a figura notável do Acerro Saldanha Loiola, na terceira curadoria de acidentes. Foi uma das promotorias que eu, uma das funções do Ministério Público, e me realizei plenamente. Porque era a indenização daqueles acidentes de trabalho, e que resultavam de um cálculo muito complicado da infortunística de então. Cálculo que haveria de ser verificado para as seguradoras, então privadas, hoje corre tudo pela Previdência Estatal, e tinha que ser verificado para não haver erros em prejuízo do acidentado. Me realizei plenamente nessa rede. Daí, a procurador, de procurador a procurador geral no governo, no segundo governo do iminente homem público, Neibraga, que retornava e me deu a honra, quando Eros Gradosk foi pinçado e elevado ao tribunal, de me nomear para suceder Eros Gradosk na Procuradoria Geral. Já tinha então exercido por duas vezes a corrigedoria do Ministério Público. Já tinha novamente percorrido todo o Estado e sentido aquela pujança enorme do Ministério Público. Fui então a procurador no governo Neibra com orgulho e com satisfação, apesar de dizer que o Ministério Público, vale dizer, os promotores de justiça, a carreira, a instituição do Ministério Público, atrelada ao Executivo, que é o E, era para o Executivo um verdadeiro mistério público. Não confundiam, eles não se assimilavam, não entendiam, que o promotor não era do Judiciário, mas sim do Executivo. E através daquelas reuniões que o governador Neibraga possibilitava, é que tomaram conhecimento como se preencher cargos no Ministério Público. Exemplo, a nossa luta quanto procurador-geral para aumentar o número de procuradores da justiça, porquanto o Tribunal de Alçada havia aumentado o seu número. E a demanda de processos para o Ministério Público era muito maior e não se suportava com o então seis procuradores de justiça. Depois passamos a três. E a grande reivindicação, quando a Alçada se ampliou totalmente, foi a ampliação para mais treze cargos de procuradores. E em uma dessas oportunidades, discutindo com um dos secretários a necessidade da criação desses outros treze cargos de procuradores, ele disse, mas tem tanto procurador no Estado, por que você não os convoca? E eu necessitei daí, então, receber de bandeja a proposta para demonstrar que os procuradores de Estado são diferentes, eles são advogados do Estado. Os procuradores de justiça são os advogados da comunidade, da sociedade. Então, depois de ter sido feita essa distinção, facilmente foi conquistado os treze cargos. Seguiremos? Devagador, promotor de justiça e no Ministério Público, corredor-geral e procurador-geral. Depois, o Tribunal de Justiça, onde já há vários anos, exerce-se a magistratura no Ministério Público de São Paulo. Chega agora a presidência do Tribunal, chefia de um poder, do Poder Judiciário do Estado. Leva, a partir da manhã da sua posse, leva, com certeza, algumas ideias, algumas teses, alguns projetos para implantar na administração. Nos fala sobre isso. Prazo aos céus que eu seja um pouco, não seja tão prolixo e seja mais objetivo. Nós sempre aprendemos com as suas palestras. É, evidente. Nomeado que fui pelo governador Hoskin de Novaes para o Tribunal, já estou há 14 anos. É evidente que a soma de todas essas experiências, traz comigo uma certa bagagem. E eu não vejo cabotinismo nenhum nesse ponto, em dizer, ninguém assume um cargo sem ter antes se preparado para isso. E eu procurei armazenar, durante esse tempo de experiência como advogado que fui por mais de 10 anos, esse tempo de promotor que fui, esse tempo de magistrado que exerço, integrando a mais alta cúpula judiciária, uma pureza total de sentimento. Eu trago como mensagem, primeiro e essencial, aos meus colegas de magistratura, desde esses que estão iniciando a carreira há poucos meses atrás. E que, por motivo do número de vagas que existem na carreira, já com uma imediata quase promoção, como trago também aos mais antigos. E, antes de mim, eu só tenho três mais antigos, que são colegas maravilhosos, o desmagador Ronald Scioli, o desmagador Abrão Miguel, e o desmagador Claudio Nunes Assisimento, que está terminando essa administração, e que eu terei a honra de suceder a esses três notáveis e que marcaram sua época. Eu trago, portanto, a mensagem, do mais novo ao mais antigo. E um reacender de chamar. Eu quero que os meus colegas sintam como eu sinto. Aquela vontade renascida ao instalar amanhã o novo ano judiciário. eu quero que eles sintam comigo a força que cada um de nós tem dentro do nosso ser, da nossa consciência, da nossa força moral, do nosso sentimento patriótico, de culto à pátria e de culto à nossa comunidade. Nós estamos aqui para a maior e mais difícil missão, que é dizer do direito dos nossos concidadãos. pedem de nós, os nossos co-irmãos, os nossos concidadãos. Pede de nós, a nossa comunidade, a nossa sociedade. O exame e o pesar do direito das partes em litígio. Parece ao povo como se nós estivéssemos numa cúpula inatingível. desconhecem as dificuldades e muitas vezes nem sequer tiveram conhecimento do desenvolvimento de uma própria audiência. Estamos ausentes do povo. O povo só nos conhece como a justiça e mescla. E mescla polícia, ministério público, juízes, como se todos esses fossem a justiça. E por isso, muitas vezes, na pesquisa, eles dão a nós a nota abaixo de cinco. Não aprovam tanto a justiça. Demagador, ainda nesse campo, não seria, talvez, por acúmulo de serviço, por razões que o senhor conhece melhor que ninguém, mas não seria a falta de celeridade da justiça que levaria esse dissabor às partes, aos advogados, ao ministério público, ao próprio juiz e à sociedade de uma forma geral. O ministro Grossar... Como se resolve essa questão? Como botar velocidade nisso? O ministro Grossar, ao deixar o Supremo Tribunal há pouco tempo atrás, pouco tempo não, já imagino, ele disse, julguei 23 mil processos, deixo 2 mil. É evidente que essa morosidade da justiça, decorrente, e ele mesmo dizia, enquanto a Itália tem três recursos, o Brasil tem nove, o que possibilita essa protelação processual. A nossa legislação está plena destas armas que se entregam aos lutadores do direito para serem utilizadas em as boas as partes, em pró e a favor. No crime, procura o advogado postergar o máximo possível ao processo para ser alcançado pela defesa maior que a prescrição da punibilidade, pela... de curso de prazo. E nós levamos aí a fama de países da impunidade, de países da impunidade. Sem dúvida, teremos meios através, hoje e agora, dos juizados especiais. Este sim, se não for aparelhado suficientemente, a resposta também será totalmente deficiente. Mas vejo através dos juizados especiais a resposta mais imediata ao povo. E sinto, através dele, a presença da justiça junto ao povo que é o nosso imediato. e a do seu pensamento ampliar esses juizados especiais, colocá-los nas demais comarcas do Estado? Sem dúvida alguma, haverá de ter esta formação, haverá de ser implantado sob pena de nós voltarmos a ter o conceito da justiça demorada e cara. O juizado especial é o inverso, totalmente o inverso. A justiça é célere, é rápida e é barata, porque nem sequer os árbitros ou conciliadores estão recebendo qualquer peito. Estão recebendo tão somente os nossos agradecimentos e a nossa homenagem que prestemos. Presidente, eu quero fazer três perguntas para o senhor, mas que o senhor pode dizer sim e não. Primeiro, existe na Assembleia Legislativa um projeto de plano de salário para o funcionário do Tribunal de Justiça para ser aprovado. O senhor vai lutar pela aprovação? Sim, efetivamente. este projeto não implica em aumento de despesa. Ele apenas atualiza a situação funcional. Vale dizer, o que ele está recebendo hoje, ele continuará recebendo ou não terá acréscimo nos seus salários, nos seus vencimentos. Haverá, tão somente, o implante deste valor no seu salário fixo. Vale dizer, ele recebe hoje o fixo e mais a gratificação, ou seja, o extra, as horas extras, o TID ou o que for. Então, somente esta implantação que ocorrerá. O senhor vai lutar para a aprovação. Sem dúvida. Outra pergunta, rapidamente, sim e não. O fórum, a construção do fórum, o termo da construção do fórum. Objetivo máximo da minha gestão. O que a engenharia não pode fazer hoje? A técnica está tão avançada que eu vejo em pouco tempo implantada o seu reforço ou a sua última laje refeita ou a sua correção do poço dos elevadores ou a concretagem corrigida. Feito essas correções, feito a sua afirmação total de concreto, é fácil acabar aquele esqueleto que não interessa na permanência ao judiciário e muito menos ao próprio executivo cuja mensagem de arquitetura e de engenharia não é apenas paranaense mas é internacional. A última pergunta, presidente. O atual presidente do Tribunal de Justiça ele teve um, junto com o sindicato, pelo menos o sindicato falava muito isso, teve assim um período tumultuado com o sindicato. Não foi uma relação muito boa entre o sindicato, dos funcionários, do judiciário, e o atual presidente do Tribunal de Justiça. Como será a sua relação com o sindicato? A minha relação é a mesma que eu tenho em toda a minha vida. Relação de respeito, relação de dignidade. Dá-se o respeito, recebe-se o respeito. O diálogo é necessário em todas as situações. É evidente que em uma administração haver-se-á de ter um diálogo maior do que quando eu apenas era integrante daquela corporação. não tenho a menor dúvida que o diálogo haverá, mas dentro de um respeito mútuo para que a dignidade dos servidores seja tão alta, tão elevada quanto a da magistratura. Vejo, pois, em uma extensão de raciocínio que eu não posso ver juiz inoperante. Consequentemente, não posso ver servidor inoperante. Eu não posso ver um juiz que não seja íntegro. Consequentemente, eu também não poderei ver um servidor que não o seja íntegro. Dentro desse tema, nós teremos o diálogo mais claro e leal possível com transparência total. O senhor terminou suas perguntas. Já perguntou. Nós vamos trazer mais um convidado para dirigir uma indagação. Advogado, procurador da justiça e atualmente exercendo as funções de diretor-geral da Secretaria de Estado da Segurança Pública. o doutor Fajardo Faria. Apresado professor desembargador Henrique César, primeiramente quero cumprimentá-lo pela sua eleição ao mais alto posto da magistratura paranaense. Desembargador, ao tempo em que a sociedade se articula para o combate às drogas, pela conscientização dos efeitos deletérios que exerce sobre as forças físicas e valores morais do ser humano, ao tempo em que o Ministério Público através dos seus agentes vem atuando juntamente com a Polícia Judiciária dentro da própria Delegacia Antitóxico, ter sorte a dotar a elaboração dos inquéritos policiais de mais precisão e certeza, ao tempo em que a Secretaria da Segurança Pública implementa força especial composta de agentes altamente qualificados para o combate e repressão ao narcotráfico. Eu indagaria ao futuro chefe do Poder Judiciário do Estado do Paraná como Vossa Excelência responderá ao reclamo e ao clamor pela criação de vara criminal especializada no processo e julgamento dos crimes de tóxico. Acolho com muita satisfação meu caríssimo promotor, colega e amigo Fajardo. A sua indagação é crucial. Já há muito tempo vem a indagação assim como foi criada a vara central de inquéritos por que não transformá-la em uma efetiva vara com vinculação do juiz a mesma para poder dar o objetivo maior dessa vara e esta celeridade aos inquéritos e só subirem a juízo quando assim estiver pronto o inquérito para denúncia. A vara, por exemplo, de entorpecentes e nós já tivemos na nossa organização judiciária as varas criminais em Curitiba especializadas. Vara de crimes contra patrimônio, vara do júri de crimes de homicídio. Hoje a própria vara de júri está tão somente funcionando para a realização dos júris. Eis que a instrução dos processos de crimes contra a vida são realizados e distribuídos entre todas as varas criminais da capital. Sem dúvida a sua indagação vem ferir, vem checar a ferida no seu âmago. Eu vejo de interesse quase que imediato a especialização há de exemplo de uma vara de entorpecentes. Ainda que críticas possam haver a esta ideia, ela será discutida sem dúvida alguma pela Comissão de Organização Judiciária, posteriormente pelo órgão especial e se aprovada, transferida para mensagem ao Executivo para sanção do Executivo. Dizem as críticas que a vara de entorpecente vincula um determinado magistrado e com isto não apenas lhe torna a sua própria segurança difícil, mas também personalizando a perquirição da Justiça, personalizando apenas aquele juiz como julgador único dos casos de tráfico de drogas ou de uso de drogas. efetivamente há esse perigo. Mas entre diluir entre vários juízes ou ter um especializado naquela matéria com pendor para agir naquela específica matéria, me parece que a especialidade trará uma celeridade muito maior a esses processos e é isto que nós reclamamos. Resposta imediata. As outras varas criminais passarão em número de 180 crimes tirados da competência da justiça comum e lançados aos juizados especiais. Por isso, haveremos de aparelhar os juizados especiais para dar resposta imediata como estão dando no correr desse ano que se passou. Eles já proferiram mais de 8 mil decisões terminando os processos civis e criminais. São 8 no crime e 5 no crime. Essas duas situações levam, portanto, a dar uma característica que as varas do juízo comum criminal terão uma diminuição de trabalho e, consequentemente, uma delas poderá ser especializada ou, talvez, maior número delas para dar uma resposta muito mais séria a esses crimes que continuarão na competência da justiça comum. O que nós não poderemos é permitir que o nosso país seja catalogado como o país da impunidade. Obrigado. Queremos tantas outras oportunidades quantas forem necessárias, mas hoje o nosso tempo esgotou. Teremos que encerrar por aqui, mas não quero fazer sem deixar a palavra para suas considerações finais. Sem dúvida, esse momento é um momento assim de agradecimento pela oportunidade que a sala exclusiva deu a mim de poder transmitir um pouco da minha vida, transmitir um pouco dos meus anseios, transmitir um pouco dos meus ideais. Agradeço sensibilizado mesmo aos nossos caríssimos entrevistadores, meu caro Enés, meu caro Silvio, e aos nossos mestres notáveis, ao nosso Fajardo e ao nosso grande Acioli. Obrigado por terem me possibilitado. E me perdoe os nossos ouvintes que eu tenha sido em alguns momentos tão prolixo. Mas é que tinha tanto para dizer, tanto para soltar de mim. E mais ainda tem, e teremos outras oportunidades. Sou imensamente grato. Demagador Henrique Lenseda, nós agradecemos a sua presença aqui nos fica, nos prestigia pelas aulas permanentes que são proferidas através das suas palavras. Teremos oportunidade de voltar tantas vezes quantas forem necessárias. O nosso desejo de pleno sucesso quando a partir de amanhã passa assumindo, passa a ser o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, chefe do Poder Judiciário no nosso Estado. Muito obrigado, desempegador. Ao telespectador, muito obrigado por ter estado conosco. E vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Tchau, tchau, tchau.